Música Estamos de volta no terceiro bloco do Antenados na Geralt Estamos falando um pouco sobre Seja a igreja que você quer ver As vezes a gente muito reclama da nossa igreja Ah, eu melhoraria aquilo Então por que você não vai lá fazer aquilo? Ah, eu melhoraria... Poxa, o som não é muito bom Dá um jeito, dá curso de fazer som E vai lá ajudar se você tem esse talento Ou fala, pastor, vou lhe ajudar aqui pra gente contratar um cara melhor de som Ou conheço alguém que é bom nisso A gente fala muito, né? A gente não lembra porque Deus deu duas orelhas e uma boca Pra gente ouvir mais e falar menos Mas olha, a pergunta que eu quero trazer do último bloco é o seguinte Existe essa máxima também, né? Todo povo tem o líder, o governante que merece Ou seja, nós colocamos eles lá como se o líder fosse um subproduto das nossas necessidades Em alguns casos vocês entendem que muitos públicos são produtos, talvez, de quem está no banco? André, a gente estava falando aqui um assunto interessante em off Até o pastor, ele citou aqui isso O sucesso de uma igreja não está definido no número de membros que ele tem ali dentro Às vezes o pastor, ele assume uma igreja e quando ele chega ali, ele está com uma cultura de uma igreja Que está totalmente averso do que aquilo que é bíblico Então estão acostumados com uma palavra simplesmente pra prosperidade, pra cura Mas não querem uma palavra cristocêntrica que entre no coração delas e mude e confronte aquilo que ela está fazendo E continua fazendo como hábito, que é o pecado Mas ela sempre continuou tocando ali no ministério de louvor O camarada sempre continuou ali ministrando e pregando E quando pegou um cidadão, um cara de visão e visão de Cristo para a igreja Aí as pessoas começam a sair Essa igreja é uma igreja bem sucedida? Na minha qualificação, sim Porque na medida que você tem do altar uma palavra centralizada Para endireitar e consertar pessoas A visão de Cristo é essa Que você valorize pessoas E ninguém é o que é sozinho Então se existe um grupo de pessoas Que não está de acordo com uma palavra cristocêntrica Que é dentro da igreja show Que é dentro da igreja produtos Para trazer multidões para dentro da igreja Não é você fazer uma rifa para comprar alguma coisa Você tem uma meta Isso não é um problema E uma outra coisa interessante Quando você pega lá no Antigo Testamento Deus fala o seguinte Se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos Então, todavia, porém Eu, Senhor, ouvirei e sararia a sua terra ferida Os sistemas de governo que as nações têm Democracia, parlamentarismo, monarquia Todo sistema de governo que hoje as nações têm Não são sistemas que acabaram com a prostituição Não são sistemas que acabaram com a fome Não acabaram ainda com a desigualdade social Ou seja, poucos com muita coisa E muitos sem nada E a voz do povo, ou seja, do banco para o altar Não representa a voz de Deus Porque o voto da maioria Não é aptidão para aquela pessoa governar Então, se uma pessoa, às vezes Ela é um bom líder Mas ela confronta paradigmas sociais e culturais Daquele povo Não necessariamente aquela pessoa vai ocupar Aquele cargo de administração Vocês concordam comigo que é muito mais fácil O povo mudar A didática, o pastor Do que o pastor mudar o povo E eu não estou falando só de palavra, não Eu estou falando até de vivência de dia a dia Quer ver uma das coisas que pelo menos nos últimos 10 anos Que não é muito tempo dentro de uma história É isso aqui Escola bíblica dominical Tem que ter Muitos pastores têm se adaptado para isso Dentro de células Dentro de grupos familiares Porque eles entenderam que domingo de manhã A galera não está lá Não vai porque o pessoal está dormindo Às vezes a igreja E eu vejo muito isso A igreja Os pastores de dança correndo um pouco Para entender A cabeça e o hábito das pessoas Para se adequar a ela E não o contrário Você tem que se adequar para os horários Para os cultos Para a maneira que a igreja lhe dá Isso eu entendo Por questão de social Mas às vezes Essa mudança também vem com um pouco Do conteúdo Sabe o que eu acho André? Nesse sentido todo A discussão que a gente está tendo aqui É uma discussão também Que vai trabalhar Um paradigma muito essencial Da vida da igreja Quando pastores E até a própria membresia Começam a trabalhar Sob a visão De que elas têm que encher Uma congregação Talvez isso não seja de fato Aquilo que o Senhor espera de nós Porque o que o Senhor espera de nós É que a gente possa transformar As realidades fora do tempo Então a gente está fazendo Uma demanda Construindo uma espécie de demanda Que na verdade Não é a demanda divina Aquilo que ele fala De identidade O que é sucesso? Ela está Até para os membros É uma igreja cheia E para Deus Às vezes não é Não é Pode ser exatamente Essa igreja esvaziando Estou falando O templo esvaziando Quando o povo Está indo na direção Da sociedade Para gerar transformação Uma nova Novo entendimento Porque o que adianta A gente trazer a sociedade Para dentro de um templo Que essa sociedade está ali Todo mundo feliz Cantando as músicas bacanas Bessa Tudo bem arranjada Tudo bonito Mas quando volta Para a sociedade Os que eram ladrões Voltam ladrões Os que eram corruptos Voltam corruptos Os que eram adultos Voltam adultos Tudo continua a mesma coisa O que adianta isso? Então eu acho que a chamada Do senhor É para que a gente Se encha dele Para esvaziar a congregação Enchendo o mundo Eu já passei Eu já passei Dos meus 10 anos De pastorado Um pouquinho de tempo E durante esse tempo todo Já fui pastor De mais de 5 igrejas Não sou pastor De muito tempo De igreja Fui implantador De uma igreja Depois pastorei Uma outra igreja A nossa denominação É essa liberdade De ser convidado Para uma outra comunidade E ser eleito E assumir um outro trabalho Enfim Eu nunca fui pastor De uma igreja Muito grande E eu não tenho esse sonho Por que não tenho esse sonho? Porque pastorei Uma igreja Do tamanho que eu pastorei hoje Eu posso saber Notar a ausência De alguém que está no banco Ou que não está Naquele culto E na segunda-feira Dar uma ligada E visitar E tal Se estiver internado Não tem uma ovelha minha Um membro da minha igreja Que fique internado Que fique doente E possa dizer O pastor não veio me visitar Eu já estou há quase dois anos Pastoreando essa igreja Porque Deus me deu um rebanho Que está sob os meus cuidados Mas é dele Mas eu posso Eu consigo cuidar daquele rebanho Quando a coisa é muito grande Quando enche demais Eu tenho uma outra perspectiva Que por exemplo Eu já sou pastor De uma igreja um pouco maior Do que essa capacidade Que eu teria De visitar todos os membros Se eu passar cinco anos Não, mas eu não visito todos os membros Não, não, mas Visitando cinco anos Uma vez por dia Eu não vou conseguir chegar lá Mas assim O que eu acho que Tanto o senhor está certo Na sua abordagem Que é essa coisa De ter uma A questão do cuidado Mas é importante também Para o pastor De uma igreja maior Construir liderança Para dar conta Do pastoreio O fato é que Eu não sei Porque as vezes O pastor até cria E vamos lá Tem muitos irmãos de menino também Mas quando eu falo assim Seja a igreja Que você quer ser Caramba O pastor não está dando conta Não, mas Olha só que ponto Que eu tenho Para falar mal do pastor Aí que tipo de atitude Eu vou ter assim Então vou fazer o seguinte Vou falar com o pastor Se eu posso visitar o cara Exatamente Esse tipo de pensamento Que a igreja Está vendo o pastor Não consegue visitar todo mundo E a equipe dele Porque ele tem uma equipe Mas ele só quer A sua pessoa Mas quando eu fiz essa referência Eu falei de pessoas doentes Pessoas internadas Essas eu vou visitar Eu não posso visitar todos os membros Isso é impossível Nem que eu tenha só 100 Eu não vou gastar Meu tempo todo fazendo isso Eu não faço isso Eu faço de acordo Com a necessidade Agora o que eu queria dizer É o seguinte A medida de que a igreja Esteja cheia ou vazia Isso não vai fazer Com que eu tenha sucesso Eu deixo de ter Igreja é um povo Que se junta Para se espalhar Agora se eu quero Só juntar, juntar, juntar E se espalhar André Eu acho que Por exemplo Até parafraseando O que você falou no início Cada um tem um governo Que merece Na verdade Tem uma máxima No quartel No exército Que diz Que o guia É o espelho da tropa Então uma igreja Ela não se mede Pelo número de membros Pode ter muito Pode ter pouco Eu não posso dizer Que uma igreja Ela é fraca Porque ela Tem poucas pessoas Tem poucos membros Ou é fraca também Porque tem muito Porque tem muita gente Que diz assim Não, igreja grande Não adianta É melhor ser pequena E forte Do que grande E fraca Mas podemos ter Uma igreja Grande e forte Se o líder Dessa igreja For forte Com certeza Independente Do número De membros Da igreja Seja pequeno Ou grande Vai ser forte Também Eu tenho só Uma preocupação Na máxima Dessa máxima Militar Que eu já ouvi Algumas vezes De que a tropa É o espelho O guia É o espelho Da tropa Eu tenho Uma dificuldade Porque eu sou Igreja Eu sou corpo De Cristo O meu guia É perfeito E nem sempre Eu consigo Não Mas aí Existe igreja Mas aí a gente cai dentro Do texto Que o apóstolo Paulo fala Sei de meus imitadores E ele vai lá E aí tem bastante Mas então assim Não olha pra mim não Eu tenho muita dificuldade Tem que olhar A igreja Ela é comparada A um exército A bíblia fala disso Como um bom soldado A igreja Ela é um exército Quando a gente fala De igreja A gente tem que entender Que existe A igreja institucional A igreja Institucional A igreja Congregacional Que é a congregação A igreja local E a igreja universal Que é Que é o corpo De Cristo Explica bem essa Da universal Por favor Explica direito Explica direito Essa coisa da igreja Hoje a gente está Sem de máxima Deixa eu levantar Um ponto Que eu acho interessante Vamos falar de futebol Vamos falar um pouco De futebol Só porque Uma coisa que eu acho interessante Vendo agora Principalmente alguns times Cariocas Aí Indo de mal a pior O que eu vi Até no Acho que domingo passado Num programa de esportes Que eles falam Assim Dos recordes Que alguns clubes Estão batendo Em trocar de técnicos De líderes Durante um campeonato Existem times Nesse campeonato brasileiro Que já mudaram De cinco Estão no quinto Treinador Ou seja Isso é muito mal falado Do futebol brasileiro Porque assim Errou Deu mal Tira o técnico E vai mudar A minha pergunta Para vocês é Vamos para o ambiente De igreja Que tipo de situação Que uma igreja Posso estar vivendo Que é Ou pode ser mudado Com a mudança Do seu pastor Existe Mudança de pastor Transforma alguma coisa Na igreja A curto prazo A médio prazo Não, não Eu acho que o modelo Resolve problemas Não, não Porque o problema O problema não é do pastor Na maioria das vezes O problema é da igreja A gente colocar a culpa No pastor Por exemplo Existe um modelo De igreja congregacional Que o pastor pode ser eleito E destituído Pela própria congregação Existe a igreja episcopal Que o bispo coloca E tira aquele pastor Sem consultar a congregação Existe a igreja Que é uma igreja autônoma Que começou com aquele pastor E ninguém tira ele Então existe todo tipo de igreja Agora, por exemplo Eu acho Que na maioria das vezes As igrejas que tem um pastor Por pouco tempo Ou que esse pastor sai É mudar o problema de lugar Ou o lugar do problema Eu acho que você já deve ter escutado isso Pelo menos em algum momento Não vai resolver não Algum membro de alguma igreja Já deve ter procurado um de vocês E falado Pô, pastor ajuda Fala com não sei quem Para tirar o pastor de lá Porque igreja Quem nunca ouviu isso? Vocês sinceramente acham Que às vezes mudar de pastor Resolve a situação De algumas igrejas dessas Que vocês principalmente escutam? Olha É queria que eu falasse Vamos tirar o técnico Que vai mudar E às vezes muda Vamos pensar no aspecto Da itinerância ministerial Que é a possibilidade Da transição De um pastor para outro Algumas vezes pode ser Porque aquela igreja Tem um perfil E tem uma maneira E o pastor não se adequa Particularmente àquele perfil Dentro dessas formalidades Eu acho que pode ser natural Existem igrejas Quem sou eu para dizer Que uma igreja que trabalha Com itinerância Está errada Ela pode trabalhar dessa forma Fazendo avaliações Do perfil da igreja Do perfil do pastor E tal Mas eu creio Que a maior questão É de fato Quando há Uma quebra Efetivamente Do princípio Da palavra de Deus Quando o pastor Ele peca E isso fica bem visível Ele precisa ter Humildade De pedir o boné Bicho E parar um pouco Não para ir para outra igreja Para se tratar Para se resolver Eu acho que tem que parar Um pouquinho Não deu problema O cara não vai para outra igreja Então Esconde ele lá no cantinho Esconde lá Mas não é por aí É tratar aquela situação Quando ele ir lá para a Lapônia É Exatamente Tratar Quando tem Lapônia Está bom O problema é quando a Lapônia É do lado ali Vamos para o rápido break Daqui a pouco a gente volta Quero no último bloco A gente está chegando agora Debater um pouco também sobre Ainda falando sobre futebol Falando de troca de técnico Uma coisa que me fascina muito De futebol E eu vejo muito É o seguinte Eles falam que Time de sucesso É o time que prepara a base Você vê os grandes times da Europa São times que Barcelona, Mestre Essa galera Veio tudo da base É interessante Um tipo de igreja Onde o pastor hoje Ele prepara pessoas Daquela congregação Daquele bairro Daquele lugar Para ser os próximos pastores É bíblico Vamos falar um pouco Um pouco sobre isso Porque acho que isso é A motivação Dessa questão de Eu quero ser mudança Da minha igreja Vai sair aqui do bairro É interessante É bíblico Ou é interessante mesmo De fato Muitas igrejas Eu um dia estava debatendo Com o pastor André Nossa igreja tem mais de 70 anos Nunca teve um pastor Que foi Tipo assim Do time de base Que era daqui Dessa igreja Sempre pastores Ou de outro bairro Ou de outras cidades Como é que vocês entendem Essas duas maneiras De lidar Para um sucesso E a paz E a paz e harmonia De uma igreja Vamos para o rápido break Daqui a pouco A gente volta Não sai daí O antenado Volta já já Eu quero mais Mais alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus Paz de Deus